O que é conhecido, pegador de perereca Faz novinha, piriga, leva a surrar na tcheca Leva a surrar na tcheca, leva a surrar na tcheca O moleque, essa dobrota no palio do Mandela O isla é conhecido, pegador de perereca Faz novinha, piriga, leva a surrar na tcheca Leva a surrar na tcheca, leva a surrar na tcheca Eu, tu, nós, bota nela O mundo já chegou, os pegador de perereca Sapeca, peteca, divide essa tcheca E vai sentar com força, comendo lá na favela Eu, tu, nós, bota nela O mundo já chegou, os pegador de perereca Sapeca, peteca, divide essa tcheca E vai sentar com força, comendo lá na favela E nós é caçador, bota no palio do Mandela Samuel é conhecido, pegador de perereca Faz novinha, piriga, leva a surrar na tcheca Leva a surrar na tcheca, leva a surrar na tcheca Eu, tu, nós, bota nela O mundo já chegou, os pegador de perereca Sapeca, peteca, divide essa tcheca E vai sentar com força, comendo lá na favela Eu, tu, nós, bota nela O mundo já chegou, os pegador de perereca Sapeca, peteca, divide essa tcheca E vai sentar com força, comendo lá na favela Ambas atualizações Flex CD, RD7 CD, Rogério Eipredis, FGTQ Tocadu no paredão Os P5 Verts, o meu saque é força O S Perfumis, Badeano, Agra, Churrasco FJ, Montes, Iracoiaba Olha o nosso posto, Ronaldo Paredão do Iguacu Flex CDs Olha que o brabo tem nome É que pra Jotação de Capistão Tocaram em junho Vamos atualizações Flex CDs, RD7 CD Vou bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Vou chamar as amiguinha que gosta de cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Vou chamar as amiguinha que gosta de Seguente, bota, bota na rabada Essa malvada Seguente, bota, bota na rabada Ela só quer socadão Cê tá de rebolada Vai ser papapá Vá nessa malvada Ela só quer socadão Cê tá de rebolada Vai ser papapá Vá nessa malvada Olha o meu parceiro, o Dionísio Seguente, bota, bota, bota na rabada Chama na pressão O paredão, riquinho e capistrando Forró, marcar Ao vivo Puxa, xarim Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Vou chamar as amiguinha que gosta de cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Vou chamar as amiguinha que gosta de cá Seguente, bota, bota na rabada Essa malvada Seguente, bota, bota na rabada Essa Ela só quer socadão Cê tá de rebolada Vai ser papapá Vá nessa malvada Ela só quer socadão Cê tá de rebolada Vai ser papapá Vá nessa malvada Ela só quer socadão Cê tá de rebolada Vai ser papapá Vá nessa malvada Ela só quer socadão Cê tá de rebolada Vai ser papo, papo, papo Paga essa mão, vó Ó, e não vai baixar tal do nível Aonde é o meu carro capistrano Alô, meu patrão Doutor Forte, doutor Elias Ora, o clipe capistrano tem cu do meu sorriso Black CDs Black CDs Olha que o bravo tem nome Vou largar Continua a história Olha a paredinha mais sabor De Fortaleza Black CDs Ela vem pronta, pula, bate novinha Fica a vontade, vencer tanto na maldade Que hoje eu quero sacanagem É de maracujá, hoje para relaxar Pra caprichar na sentada Caprichar na rebolada Mostra a habilidade que essa raba tem Vai lá que mostra o seu talento Rebola a neném E mostra a habilidade que essa raba tem Vai lá que mostra o seu talento Rebola a neném Ela vem de quatro, de quatro Rebola essa raba vem de quatro, de quatro Vai caralho Ela vem de quatro, de quatro Rebola essa raba vem de quatro, de quatro Ai, ai caralho Rogério R3, diz o nome dele FGTEC É o Supremo 265, perto do meu site de aposta O S Perfumes Vamos lá, vamos lá Black CDs Black CDs Ela vem pronta pro abate Ela vem pronta pro abate novinha Fica a vontade Vencer tanto na maldade Que hoje eu quero sacanagem É de maracujá, hoje para relaxar Pra caprichar na sentada Caprichar na rebolada Mostra a habilidade que essa raba tem Vai lá que mostra o seu talento Rebola a neném Vai lá que mostra a habilidade que essa raba tem Vai lá que mostra o seu talento Rebola a neném Eu vim de quatro, de quatro Rebola essa raba Eu vim de quatro, de quatro Ai, ai caralho Eu vim de quatro, de quatro Rebola essa raba Eu vim de quatro, de quatro Ai, ai caralho Eu vim de quatro, de quatro Rebola essa raba Eu vim de quatro, de quatro Ai, ai caralho Eu vim de quatro, de quatro Rebola essa raba Eu vim de quatro, de quatro Ai, ai caralho Adriano Magrano, churrascão FJ, Morte, Era Goiaba Alô, Ronaldo, para dentro de Batu Batu, tem um jeito Rony, nosso posto, em Juazeiro Lec Cedês Bora, meu parceiro, Gilson G, Petreti, Batu, Zomar, no Gigantão Alô, Rafael, do Maceió, Irânio, Santiago Vitinho, Morte, Guaramirão Lec Cedês Olha, meu parceiro forte Ronaldo, Paredão, do Iguadu Pra tudo ter um jeito Lec Cedês Que curiosa E quer saber se o papai tem um macete E se tem chance Porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Ou vai virar de costa Pra eu avalhar sua bunda Ou quer saber se o papai tem um macete E se tem chance Porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Ou vai virar de costa Pra eu avalhar sua Ou quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me pego Ou quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me pego Olha, meu parceiro Rafael do Mazagão Meu jogador caro, menino Irânio Santiago Alô, meu parceiro forte Foto Maceiro Ô, Dildão de Ferro Que curioso Que curioso Eu não tem um macete Eu não tenho um macete Ou se tem chance Porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Ou vai virar de costa Pra eu avalhar sua bunda Ou quer saber se o papai Ou quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Ou quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Ou quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Ao Devonta Fiorgurim Faragrediário Sumelo Fernandes Lec Cidês Olha a borracha e o radiante aí, Fortaleza! Lá, Lovante! Aonde se encontra o zaro E faz tudo pra carro Santo Expedito Bris Jumbi CD Grande assopro de batuite